Bom, hoje eu estou aqui para te trocar uma ideia aqui, tete a tete, sem muita edição, sem muito papo, aqui ó, cara a cara, beleza? Eu vou contar para vocês a história de um cara que botava porcentagem em tudo na vida, esse era eu, tá? 10% aqui, 20% aqui, 30% ali, no final eu fechava os 100%, sendo em qualquer ramo da minha vida, ou no lado profissional, ou no lado família, ou em qualquer objetivo que eu traçava na minha vida. Cara, quando eu botei na minha cabeça que é 100% de entrega em tudo que eu fizer, minha vida mudou, 100% de entrega na minha vida amorosa com a minha mulher, 100% de entrega com a minha filha, com a minha família, eu passei a ser mais valorizado pela minha mulher, mais valorizado pela minha filha, eu passei a ser olhado de outra maneira no meu trabalho, na minha profissão, ah cara, eu conheço gente que fala, ah, eu boto 20% de dieta, 30% nos meus treinos e o resto é sono, isso não é, é 100% na hora que você acorda, 100% de dieta, 100% de treino, 100% de entrega, chega velho, você não tem que pôr porcentagem, a partir de hoje, sabe qual vai ser o seu apelido? 100%, beleza? Coloca isso na sua cabeça, isso é uma mente vitoriosa, chega daquela mente derrotada, chega do passado, o passado já passou, tá lá atrás, agora é aqui, é hoje, vamos mudar? Chegou a hora de mudar, então eu vim aqui te dar esse toque pra quê? Pra que você acorde, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é ontem, não, é agora, é a hora de mudar, eu tenho certeza que se você colocar isso na sua cabeça, 100% em tudo que você quiser, a sua vida vai mudar hoje.